Você considera essa movimentação, essa mobilização que inclui policiais militares uma mobilização legal ou uma greve ilegal? Eu considero uma greve ilegal, está certo? O problema do governo é o seguinte, se o governo governar, está certo, a polícia militar não pode fazer greve. Isso é uma determinação federal, isso já foi súmula do Supremo Tribunal, isso não tem dúvida. Agora, o governo não pode acender estopim. Agora, vamos dar a César o que é de certo. Foram para a rua, protestaram, botaram 50, 60 mil pessoas em movimentações em Belo Horizonte e não houve um incidente. Nenhum incidente diferente de 96, 97, que inclusive morreram policiais. Então, eu volto a dizer, eu não sou a favor, não estou aqui para fazer demagogia com o funcionário público, nem com o policial, nem com nada disso. A greve foi provocada pela irresponsabilidade, está certo? Pela demagogia barata, que é a tônica desse governo. E na hora, por fazer gracinha, porque é bonito também perante a população, viu, Carol, é desprezar o funcionalismo público para ter a população, se olha que cara bom, ele despreza todo mundo e viva a seriedade do governo. Não, ele mentiu, está certo? Ele mentiu. E isso não se faz com ninguém, quanto mais com uma polícia tão séria como é de Minas Gerais.